Salve os tricolores paulistas! Em relação ao Rames, ele não está atrás. É uma questão de carga que já era muito bem definida. Isso desde a minha chegada e talvez desde o trabalho já com Dorival. Ele, a Boleda, é o próprio Rafinha. Então, está tudo dentro do previsto. O Rames não sai atrás, não. Torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui na coletiva do técnico Thiago Carpini, que estreou com o pé direito. O cara é pé quente. São Paulo venceu o Santo André por 3x1. Uma boa vitória. Uma vitória para deixar o torcedor tricolor confiante. Estava vendo as redes sociais, muitos torcedores elogiando. Claro que o time vai evoluir. O resultado foi bom demais. O desempenho do time, acredito que vai melhorar bastante. Vamos ver aqui o que ele falou dessa vitória estreando com o pé direito. Quero deixar os créditos do vídeo ao canal do São Paulo TV. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Você que não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, bora para o vídeo, galera. A primeira preleção para o jogo, montar o esquema, a primeira vitória. Enfim, que você passasse essas primeiras impressões como técnico do São Paulo, por favor. Boa noite a todos. É um momento único na minha carreira. A gente tem sempre a oportunidade de viver momentos que acabam fazendo parte da nossa história. Mas tem alguns que são muito especiais. E o dia de hoje, para mim, foi muito especial. Estar à frente de um gigante como o São Paulo. E, em alguns momentos, a gente fica ainda parando para entender tudo o que está acontecendo. Por mais que a gente tenha se preparado para esses momentos, a gente sonha com isso. A gente sonha com grandes oportunidades na vida. Fico muito feliz. Pela primeira vez, ter toda essa atmosfera do Morumbi ao meu favor. Eu acho que o torcedor São Paulino é um show à parte no Morumbi. Tem todo o espetáculo que envolve o jogo, os atletas. Mas a torcida tem feito a diferença. E hoje eu tive uma amostra disso. Que a continuidade desse elo que está cada vez mais fortalecido de torcedor, clube, atletas. Essa sinergia de campo para a equibancada, a equibancada para o campo. No momento que nós tomamos o gol de empate, uma coisa que me chamou muita atenção. A torcida, naquele momento, começou a cantar mais e cantar o hino, incentivar. Então, isso é fantástico. Em relação ao grupo, é aquilo que eu já falei em outras oportunidades para vocês. Um grupo comprometido, um grupo de homens trabalhadores. Acho que enaltecer a capacidade de cada um desses atletas é redundante da minha parte. Da maneira que eles me receberam, da maneira que a gente está devagarzinho propondo algumas ideias. Pelo curto espaço de tempo, para a gente sutilmente propor algumas coisas que possam melhorar o nosso jogo. E eu não canso de repetir a herança boa que nós tivemos no trabalho anterior. Então, isso nos facilita muito. Então, as primeiras impressões, tudo isso que nos cativa. E hoje, realmente, eu, pelo menos, particularmente, os atletas já tiveram a oportunidade de viver isso. Alguns não. Algumas estreias, assim como a minha, entenderam o que é o São Paulo, o que é o Morumbi praticamente lotado, o que é a presença do torcedor. Então, a gente fica muito feliz com tudo isso. E também a oportunidade que foi me dada por parte da diretoria, pela organização que eu encontrei aqui, das pessoas que hoje gerem o clube de maneira muito bacana, muito profissional. Então, tudo isso reflete no resultado dentro de campo. Não é o simples fato ali dos 90 minutos. Tem todo um entorno muito bem pensado e muito bem organizado. Diretoria, staff, atletas, nós do novo corpo técnico. E é toda essa atmosfera do Morumbi que o torcedor faz toda tal diferença. Carpini, boa noite. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Vou perguntar para você, porque, aproveitando esse gancho da herança do último trabalho, você, na apresentação, disse que não acredita em romper trabalhos, mudar tudo do zero, que você não acredita nisso. E, realmente, a gente viu algumas diferenças. Eu acompanhei o teu trabalho ano passado, principalmente no Juventude, durante a Série B. E estilo de jogo de atrair o adversário para o campo defensivo, coisas que o São Paulo não fazia, que a gente já consegue ver que, provavelmente, foi uma instrução sua, uns lançamentos na hora dessa atração do adversário. Para você, as suas ideias são muito claras na sua cabeça. Mas, para os jogadores, às vezes, demanda uma adaptação. Queria que você falasse o que você sente dessa adaptação dos jogadores. Você acredita que eles estão assemelhando bem? Se hoje foi um exemplo que está dando tudo certo, que está indo para o caminho certo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, exatamente. Eu não acredito em romper barreiras. Mesmo quando se tem uma troca de comando por falta de resultados, ou pelo insucesso da falta de resultados, ou pelo insucesso do trabalho, sempre tem coisas boas. Nem tudo está errado, nem tudo está certo nas conquistas. Então, eu acho que essa continuidade de coisas positivas, potencializar essas situações, são coisas que eu acho que a gente tem que... Quando chega, é um estímulo diferente. Para o atleta é diferente a adaptação. Um treinador joga mais baixo, um joga mais alto, um faz uma bola longa, outro faz uma construção. Então, tudo isso gera uma adaptação para o atleta, adaptação física, tática, técnica, individual e coletiva. Então, em cima de tudo isso, eu acho que a gente conseguiu propor algumas ideias pelo tamanho da boa vontade desse grupo em fazer e da aceitação. Nós temos aí hoje, se eu não me engano, 10 ou 12 dias de trabalho, tirando as primeiras sessões de treino que foram só avaliações físicas, fisiológicas, enfim. É muito pouco, mas você vê que flui de maneira muito natural alguns comportamentos, ainda talvez na parte física, o que é normal, ainda um pouco preso, alguns detalhes diferentes do nosso adversário, do Santo André, com talvez 60 dias de trabalho. Mas isso se supera justamente pela aceitação às ideias e pelo trabalho que vinha sendo construído aqui desde não só do ano passado. Todo o trabalho, acho que o Dorival pegou um pouquinho do Rogério, o Dorival colocou as ideias dele, a gente ajusta um pouquinho mais, a gente vai trazendo todas as coisas boas que o São Paulo vem construindo com grandes profissionais que passaram e que aqui estão, que o São Paulo tem uma staff fantástica. Então, a gente vai também podendo deixar algumas ideias para a gente melhorar o nosso jogo e conquistar o que o São Paulo sempre busca em qualquer competição, jogar para vencer. Carpini, tudo bem? Tudo bem. Ainda em cima dessa questão, hoje você aproveitou, começou com os jogadores que já vinham atuando no ano passado, os reforços, por exemplo, eles ficaram no banco, depois ganharam oportunidade, e até o desenho tático do São Paulo, muita coisa que tinha, não sei se foi coincidência ou não, mas você colocou o Luciano como meio atacante, colocou dois jogadores abertos, o Lucas já tinha jogado também aberto pelo lado esquerdo, o quanto que você aproveitou o que estava antes e falou, eu vou utilizar mais ou menos já o que os jogadores estão acostumados, e o quanto que você já colocou foi coincidência, muita coisa que estava acontecendo com o Dorival aconteceu com você, quanto do dedo do Carpini, entre aspas, já teve nesse time do São Paulo? Foi o que eu disse, em alguns comportamentos a gente, eu e o Dorival acredito que a gente pense muito parecido, então foi possível aproveitar muita coisa, porque a gente acredita nas mesmas ideias, talvez em alguns momentos ainda vão ter algumas coisas que possam ser ajustadas de acordo com o resultado, com o adversário, com as competições que nós teremos, o nível de adversário, esse encaixe de um bloco mais alto de marcação, era tudo muito bem definido, o encaixe de área em um bloco mais baixo também muito bem encaixado, então são situações que não tem porquê a gente mexer, a bola parada defensiva que sempre foi um ponto positivo do São Paulo, ano passado sofreu poucos gols, talvez na ofensiva, na bola parada, a gente levando dois atletas e tentando variar um pouco, não tivemos tantas situações de bola parada, mas a gente trabalhou algumas variações em cima disso, é uma situação do jogo que eu acredito bastante, que a gente pode, de algumas maneiras, surpreender o adversário, mas eu acho que basicamente isso, o jogo de ter a bola, de gostar do jogo, acho que é muito também do que já tinha o São Paulo ano passado, e o que eu procurei passar para eles, essa situação de uma construção, de trazer o adversário para o nosso campo, para a gente poder ter campo, e a partir do momento que a gente traz o adversário e ganha campo, aí é o momento também de a gente jogar um pouquinho sem bola nos espaços, tentar espaçar um pouco as linhas, para a gente usar a capacidade que nós temos do Lucas flutuar de fora para dentro, do Luciano, que fez esse papel hoje brilhantemente entre as linhas, toda hora que a gente conseguiu trazer o adversário e achar esse passe para mudar a bola de lado, de um passe organizado, de pé em pé, a gente conseguiu progredir. Então, esse ataque ao espaço, um pouco mais de profundidade, um pouco mais de dobras pelos lados, até pela característica do Igor e do Elton, a gente espeta um pouco lá em cima, quando o Rafinha jogar uma situação um pouquinho diferente. Então, acho que tem algumas coisas que eles assimilaram bem, mas, como eu disse, é um trabalho já vitorioso. Então, facilita tudo. Capine, boa noite. O que vai condicionar as próximas escalações? É a busca, talvez, por um alinhamento de um time principal ou questão física de rodagem do elenco? E o que foi passado para você com relação ao Rames? Por que ele sai um pouco atrás, até de jogadores que estavam no final da temporada no departamento médico? Na verdade, a gente prioriza os dois. A gente vai priorizar nas próximas rodadas o conjunto e também a parte física. Hoje, nós estendemos um pouquinho as mexidas, justamente porque era programado esse volume. Eles precisavam andar um pouquinho mais para a gente atingir o nível da capacidade física, para a gente poder pensar na sequência da temporada. Em relação ao Rames, ele não está atrás. É uma questão de carga que já era muito bem definida. Isso desde a minha chegada e talvez desde o trabalho já com Dorival. Ele, a Boleda, o próprio Rafinha. Então, está tudo dentro do previsto. O Rames não sai atrás, não. Está todo mundo na mesma atuada. Todos vão ter as oportunidades. Todos são muito importantes para o São Paulo. E que bom que o São Paulo se reforçou dessa maneira. E essa vai ser sempre uma dor de cabeça boa. E, por outro lado, eu não vejo nem como uma dor de cabeça. Eu vejo que a gente consegue manter o nível de qualidade, de competitividade, independente das possibilidades para cada jogo de escalação. Carpini, boa noite. Você falou na sua apresentação também da questão da competitividade, a intensidade que você pede. E hoje a gente viu o São Paulo, quando perdi a bola, tentando recuperar de uma maneira muito rápida. Então, se isso já é a característica também do seu trabalho. E com relação a esses jogadores que estão nesse controle de carga, se você pudesse falar um pouquinho mais para o torcedor também entender esse processo. E se tem algum tipo de previsão de quando eles já vão estar treinando normalmente com o grupo. Legal. Esses comportamentos, quando se perde a bola, é uma coisa que a gente treina e cobra muito. E a tendência é que, à medida que a parte física melhore, isso também tende a melhorar. Eu acho que, quando a gente tem esses comportamentos mais no campo do adversário, a gente corre menos riscos. E a chance de a gente pegar uma saída mais desorganizada e terminar a jogada em gol. Então, são algumas situações que a gente tende a melhorar. Isso é uma ideia de jogo, sim, das minhas equipes. Gosto desse comportamento. Em relação a esses volumes, eu não posso te assegurar. Qual é a coisa que eu falho aqui, que na próxima rodada tenha outra disposição. A gente pode ser cobrado por isso. Mas é uma análise que a gente faz em conjunto. Departamento físico, fisiológico, feedback do atleta. Eu acho que progredir de maneira gradativa, nós não podemos perder ninguém. É um ano cheio de grandes compromissos. Então, todos são importantes no processo. Então, a gente respeita algumas particularidades para a gente poder não correr o risco de perder ninguém. Carpini, tudo bem? Tudo bem. Queria saber de você, primeiro, sobre a mudança do Lucas. Se tem mais precaução do que a necessidade de uma nova avaliação, essa saída. E também do nível de satisfação que você tem, não somente pelo resultado de 3 a 1, mas pelo desempenho, daquilo que você trabalhou ao longo da semana, para o resultado de hoje. Lucas, não preocupa. Foi o cansaço mesmo. Acho que ali foi o limite, o último sprint, o último suspiro. Se não fosse naquele momento, já estava prevista a troca. Já estava quase dentro do que a gente programou para o volume dele. Então, não preocupa. O nível de satisfação, fantástico. Não pelo resultado em si. Claro que é uma chegada. E aqui a gente não é hipócrita, e eu não sou hipócrita. Eu costumo falar aquilo que eu penso. Gera uma desconfiança pela minha chegada. Poxa, como vai ser o São Paulo do Carpini, o treinador jovem, grandes medalhões. E talvez, se a gente tivesse feito aqui um excelente jogo como nós fizemos, o resultado não tivesse acontecido, teríamos algumas manchetes já prontas. E é natural. Isso não é uma crítica, não. O fato é que isso também não muda nada. Eu ainda procuro a minha afirmação. Esse jogo já é história para contar. Fazia tempo que o São Paulo não vencia em uma estreia, até onde eu sei. Então, são oportunidades, como eu falei, que a vida te dá, de fazer história, de ocupar os seus espaços, de mostrar a sua capacidade. E eu falei isso para eles. Se a gente não fizer, outras pessoas vão ter oportunidade de fazer. Então, isso tudo foi muito bom. E, como eu disse por diversas vezes, vou ser até repetitivo. A maneira que esse grupo me recebeu. E o quanto esses caras trabalham hoje aqui, antes do jogo, até os jogadores, a maioria dos jogadores que puderam comparecer, mas que não estavam relacionados para essa partida, ajudando, dando uma palavra de incentivo. Então, isso foi fantástico para todos nós. Está aí, galera. Tiago Carpini falando após a vitória do São Paulo, estreia do Campeonato Paulista. O Carpini também fazendo a sua estreia. Estreia com o pé direito, vencendo por 3 a 1. São Paulo abriu o placar com o Lucas, de pênalti. Teve um susto ali, né? O Santo André conseguiu empatar a partida, mas o Tricolor se recuperou na sequência, fez o gol da virada na sequência. Diego Costa marcou o terceiro gol. Gostei bastante do jogo de hoje. Claro que ainda a primeira partida, né? Não dá nem para a gente ter mais ou menos nenhuma noção de como é que vai ser esse time do Carpini, mas eu gostei a expectativa para que ele faça um excelente trabalho, como ele mesmo falou aí na coletiva, né? Vai ter essa desconfiança por ele ser um treinador jovem, mas os jogadores receberam ele muito bem. Já vi também jogadores falando, né? Que ele é um treinador que dá muita abertura ali para os jogadores chegarem, conversarem. E tem tudo para dar certo no São Paulo. Estreando com o pé direito, e a gente torce para que o São Paulo vá evoluindo, né? A cada jogo, a cada partida. Jogando melhor ainda, um futebol ainda melhor. E estreando hoje com uma boa vitória, isso vai dar confiança também, né? Vai dar moral para a sequência dos próximos jogos. Estreando com vitória, isso é muito bom também aí para o Carpini aguardar os próximos jogos. Primeira partida, primeira partida de 2024. O ano só está começando, e tem tudo para ser um ano bem positivo para o tricolor. Ele falou também aí da questão do Rames, né? Acredito que o Rames, estando 100%, vai jogar sim no São Paulo, ou até mesmo aí no time titular. Tem bola, tem potencial para isso, todo mundo conhece. O Rames é o jogador que dispensa comentários, e acredito que vai sim, né? Ser titular nesse atual time do São Paulo. Deixe sua opinião nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve. Deixe o like também. O like é uma forma de você apoiar aqui o nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.